Bem-vindos ao vlog da Jenny! E, Lucas, tá? Por quê? Amor, eu vou assim, ó. Eu vou bem assim com essa roupa, tá? Não, eu tô falando sério, não, não. Nem ri, não. E por que você vai assim? Respeita. Por que você vai assim? Porque eu não tenho roupa, amor. Você não sabe o que eu não tenho roupa? Aí eu tenho que escutar as minhas pessoas falando Ah, mas eu nem tenho barriga. Por que o chão tá dando em mim, então? Você tá gravando? Amor, por que você tá gravando? É, porque você é muito linda. Aí eu quero mostrar a todo mundo a sua beleza. Sério? Eu tô com raiva. Tu vai de roupão pro médico? Ah, eu quero. Qual o problema? Por que você vai de roupão pro médico, cara? Eu tô novinho. Não, eu tô falando sério, amor. Eu tô bolada já. Coloquei um monte de roupa pra lavar. As três peças que eu tenho de roupa que dá em mim, as três peças são pra lavar. E aí, o que eu faço? Vamos lá. Vamos lá comprar um vestido e uma calça leg, então. Não, você é mó falso. Você falou que o meu aniversário não me deu. É, porque eu te dei um celular. Agora é só você usar o celular. É. Ou e vestido e celular. É, tá vendo? Onde eu vou ver aqui? Minha roupa marcou pra mim. Meu Deus do céu. Tá tudo bem aí? Tá, amor. Tá tudo bem. Só caiu o negócio aqui. Não foi porquê não, caiu sem querer. Ah, caiu. Tudo no chão, caiu. Eu tô procurando a roupa. A gravidade empurra as coisas agora. Eu achava que era só pra jogar no chão. Amor, eu não tenho roupa. Amor. Que não tem roupa. Tu acabou de falar no banheiro que tu tem três. Tá pra lá, faz três. Gente, eu tô só vendo. E tu acha digno só ter três peças de roupa? Tu só vai no médico e vai voltar. Só vai e ele vai voltar. Tu vai no shopping também. A gente vai no shopping. Ó, bota a roupa que tá suja, a gente vai no shopping. Eu só tenho uma leg. Eu vou chorar. Gente, olha só. Eu ganhei uma leg, cara. Eu nunca chorei por causa de roupa. Não, eu já chorei. Mas, pô, eu ir de leg pro médico, cara. A leg de malhar ainda, né? Toda preta. O que que tem? É laranja, amor. A gente vai no shopping agora e a gente compra uma roupa pra você. E a minha canela ainda. O quê? Meia canela vem aqui. Muito feia. A gente vai passar lá no shopping e a gente compra uma outra leg, tá bom? Ó, tá gravando? Tá, ué. Olha aqui, ó. Ai. Então, tá gravado, né? Que você não vai descumprir a tua palavra dessa vez. De quê? De comprar roupa pra mim. Não. Eu sonhei que você compra uma roupa pra mim, sabia? Se tu já sonhou, então tá bom. Nem gastou dinheiro. Deixa só nos sonhos. Tá vendo? Tá vendo? Bom, uma leg é o quê? 80 reais? É 80 reais? Sei. Ah, pelo amor de Deus. Não, a gente... Não, tu vai comprar leg. O que que você prefere? Eu não quero leg. O que que você prefere? Eu quero um vestido pra me sentir livre. O que você... O que? Bota a asa e vai voar a filha. O que que você prefere? Usar roupa, comprar uma leg agora ou comprar roupa pros teus filhos? Tu prefere você ficar vestida do que teus filhos ficar vestida? Mas vestidos não podem estar vestidos agora. Eu que sou obrigada, né? Prioridade são os filhos sempre. Vamos quebrar o tabu pra gente sair, né? Prioridade são os filhos sempre. Então, você tá priorizando os seus filhos, você tá protegendo eles. Você quer que eu saia qual? Com o cropped? Nesse frio, é o universo que eu tenho. Você quer? Eu saio. Pego friagem e você vai ficar comigo no hospital. Nossa, isso é uma ameaça. Com vocês. Aí, só porque eu vou finalizar com vocês, vocês vão ver. Vai ficar uma bosta. Eu tô até imaginando. Outra coisa que eu ia falar. Coloquei meu uniforme. Se vocês falarem assim, nossa, gente, você tava com esse vestido um dia atrás. Ah, jura? Você tá falando isso pra mim? Que eu já chorei aqui 500 mil vezes? O que que é isso? Gente, olha, o Lucas se esmou. O que que é ficar gravando vlog pra YouTube? E é chato. Fica toda hora me gravando, filho. Não tô no BBH, não. Filha, quem te ver ali, agora vai poder te ver aqui. Só que de outra forma. Ali eles acompanham um pedaço. Aqui eles vão acompanhar tudinho. Caraca, tá lutadão, olha. Sabia que você não pode ficar em pé. Pode sim. Pode não. Eu tenho perna. Gente, já tamo indo embora. Eu queria ter gravado dentro do consultório, mas a Jane ficou com vergonha. Mentira. Ela não quis. Ela falou assim, ai amor, como é que a gente vai chegar e vai falar pro doutor? A gente vai chegar e falar o que? Ai doutor, a gente tá gravando o vídeo pro YouTube? Ué? Qual o problema? Fala aí com você. Olha como é que eu sou 1.000 e 1 utilidades. Eu tô dirigindo. Tô minha profissão. Vai dirigir. Vou te dar carrete que tu tá dirigindo e gravando. Vão me dar o quê? Dar carrete. Tu tá rindo de quê, cara? É só virar uma câmera pra tu que tu começa a rir. Eu tá rindo. Como é que você falou assim? Eu vou gravar um vídeo aí. Eu fui me ajeitar e me deu vontade de rir. E aí o que você tem a dizer sobre a sua consulta? A gente tá lá no carro e a gente não consigo gravar direitinho. Fala pra gente. Cara, eu dei ser gravada assim. Sério? Tá, vamos de ladinho então. É de ladinho. Não, eu dei ser gravada de corte porque eu não tô me vendo, sabe? Parece que eu tô horrorosa. Tô feia. Tá, mas não faz diferença. A gente bota uma maquiagem na edição. Tá sentindo? Eu te batendo, ó. Cara, tu tá batendo no celular, para. Tá. Tossego. Foi bem legal, eu gostei muito do médico. E ele me deixou tranquilinha nas nuvens, falando que tava tudo bem. Que papo é esse? Nem eu te deixo nas nuvens, porque o médico deixa. Você me deixa. Como foi sua primeira consulta com o médico Alessandro, doutor Alessandro? Foi legal. Eu gostei do doutor Alessandro mais do que eu gostei das outras médicas. Me desculpa, médica, se vocês estão assistindo esse vídeo. O que diferenciou ele das outras? Porque ele foi muito mais atencioso. Ele me explicou direitinho como funciona. Me explicou sobre os bebês, sobre a magistração e tudo mais. Pra ele não era tudo. Ah, isso é normal, isso é normal. Ele explicava que era normal e falava o motivo de ser normal, entendeu? O que as outras médicas não faziam, né? As outras médicas não faziam. Inclusive, as outras médicas davam fora atrás de fora pro meu marido. E eu não gostava, né? Meu marido, pô. Eu fazia as perguntas mó de boa, tá ligado? Pelo amor de Deus, né? Cara, era um bagulho muito doido. Mas enfim, tá tudo certo? Tudo certinho. Como estão os nenéns? Tudo certinho. Cara, presta atenção, cara. Como que estão os nenéns? Solto o ponto. Como estão os nenéns? Os nenéns estão bem. Quer ver outra? Não. Alguém quer ver outra? Viu? Ninguém respondeu, é porque ninguém quer. Eu tô com fome. Tá com fome? Eu vou fazer minha comida. Pega o sanduíche e come. Eu tô com fome. Já fiz minha comida? Já colocou roupa pra lavar? Tá bom. Tu viu que o médico falou que eu não posso fazer exercício? Ele falou que você não pode fazer exercício. Eu tenho que ficar de reforço. Ele falou... Eu tenho que ficar de reforço. Ele falou que você não pode fazer exercício, mas ele não falou nada de você não poder fazer comida. E comida é o quê? É um exercício. Não. Um dos piores, mais difíceis. Claro que não. Você só tá cozinhando. Cara, você não tem vergonha, cara, não? Não. De me ver cozinhando todo dia e você fazendo nada? Eu cozinhava todo dia e você não fazia nada. Eu fazia. Eu ficava lá do seu lado te ajudando, segurando a colher do arroz pra você. Eu ficava ali segurando... Eu não ficava do seu lado segurando a colher... Mentiroso! Eu faço! Ô, Melody, chega aí. Hein? Eu não ficava ali segurando a colher do arroz? Não. Não. Você é muito falsa. Nem nota de 3 reais consegue ser tão falsa quanto você. Dá tchau.